Oi turma! Gente, vou ensinar vocês hoje a fazer um jogo americano cheio de velhinha. Não é velhinha de aniversário não, gente. É velhinha de Natal, tá? Então vocês vão aprender hoje como fazer o pet aplique um monte de velhinha no seu jogo americano. Você quer saber como é que é? Então não deixa de se inscrever no meu canal, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo o que eu posto. Molde, se quer falar comigo, acessa aqui embaixo. Só rolar a barra aqui, que tem meu telefone, vocês podem falar comigo pelo zap, tá certo? Então vamos ao que interessa, que tá bom, uma besa? Bom dia pra quem anda, dia boa tarde pra quem anda, tarde muito boa, noite pra quem anda, noite. Aquele é Cláudio Velasco se apresentando para mais um Passo a Passo. Olá turma, turma. Nós vamos fazer aqui hoje um jogo americano com velas, tá? Aplicação de velas. Então eu escolhi esse fundo branco com bolinhas de pó adorado, por quê? Porque fica mais fácil até pra você fazer um quilte, gente. Eu contei aqui, ó, de oito em oito e passei uma linha na diagonal, tá vendo? Fica melhor e você não tem que ficar marcando o tecido. Então se você trabalhar com pó, ele sempre te ajuda a fazer um quilte. Pode ser um quilte reto ou um quilte na diagonal, tá? Tanto faz. Essa manta que eu tô trabalhando é R1, tá? Ela só tem cola de um lado, do outro lado ela é fofinha, né? Parece um algodãozinho. Fui pro ferro, bati até ela ficar bem presa, ó. Tá? Bem presa. Fiz uma... Depois que eu prendi, eu fiz aqui, ó. Passei uma costura de segurança de um lado só, pra o tecido não andar, porque essa cola não é lá uma cola muito boa, pra não ter que alfinetar, tá? Então passei uma costurinha de segurança. É o que eu vou fazer aqui, ó. Passar uma costura de segurança em um dos lados. Depois eu vou vir, ó, e vou marcar... Escolho aqui, ó, uma pra começar e conto oito e faço uma linha. Conto oito e faço uma linha, tá? Você pode contar quatro, pode contar cinco. Aí depende do tamanho que você quiser, tá? Se quiser fazer reto, também pode. Então tô fazendo quatro, vou fazer quatro jogos americanos, ó. Pro Natal, tá certo? Bem, turma. Ó, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Vamos lá, ó. Já fiz um. Ele vai ficar assim. Agora vocês querem saber como é que eu fiz, né? Ah, pois é. Gente, vocês podem fazer um patchwork aqui, se vocês quiserem, tá? Vai emendando aqui, se vocês quiserem acharem mais fácil. Eu fiz uma por uma com papel termocolante, tá? Eu escolhi o tamanho das velas, elas têm cinco centímetros de largura e o tamanho vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Repeti essas duas cores aqui porque eu não tinha uma outra cor. Essa aqui também, que eu botei na borda, também tá repetida, tá? Porque eu tô fazendo com o que eu tenho em casa, né? Fiz vários tamanhos, quatro, porque eu vou fazer quatro joguinhos americanos, né? Vou fazer quatro partes dessa aqui. Então, cortei quatro vezes, aqui ó, já está adesivado. Fiz essa montagem aqui, agora eu vou repetir essa montagem aqui. Achei o meio aqui, coloquei aqui pra baixo, ó, dois centímetros, porque eu preciso de uma borda, tá vendo? Pra fazer a borda. Coloquei aqui, ó, marquei aqui o meio, coloquei a régua aqui e adesivei o primeiro, conforme eu fiz no de lá, tá? Aqui, ó, adesivei esse primeiro. A partir desse primeiro aqui, só vou precisar da borda aqui embaixo pra ficar retinho. Então, vou começar a colar nessa sequência aqui. Papel termocolante, a mesma coisa se você estivesse colocando a manta. Você vai colocar do lado poroso do papel, ó, o lado do avesso, no lado poroso, e vai passar o ferro. Não demora muito, porque isso é papel, gente. Se demorar muito, vai queimar, né? Até você sentir que adesivou. Adesivou, você dá um talho aqui atrás, puxa, ó, e aqui atrás vai estar a cola do papel. Por quê? Porque isso aqui, gente, te auxilia, principalmente nesse primeiro aqui. Eu coloquei, tirei, botei, tirei pra ver qual é o tamanho que eu queria certinho, qual a ordem. Aí, agora, eu chego aqui e vou adesivar um ao lado do outro aqui, gente, ó. Nessa ordem aqui. Cheguei aqui, gente, e fiz um pontinho de caseado, ó. Verde pro lado de cá, vermelho pro lado de cá, e fixei pra ele não desfiar, tá? Se você fizer com filme termocolante ou papel permanente, que é a mesma coisa, você não precisa fazer borda. Só que eu acho que a borda fica mais bonita, tá? Então, eu coloquei a borda neles todos aqui. Aqui, eu fiz com pontinho de fazer casa de botão, né? Que tem a máquina, a maioria das máquinas caseiras tem esse pontinho aqui de fazer casa de botão. Aqui, eu fiz o pontinho caseado também, né? Fiz a borda aqui, de seis centímetros essa borda. Caseei também. Tem o forro, coloquei esse mesmo tecido aqui. Vocês podem colocar um outro forro qualquer, tá? Vocês podem até colocar um forro neutro, se vocês quiserem. Porque aí, vocês podem usar esse lado do Natal e esse lado aqui no trivial de vocês, tá? Pode ser um dupla face. Mas eu fiz especificamente para o Natal. Então, ele ficou assim. Gostaram, gente? Ficou muito bonitinho, né? Se vocês quiserem aqui, eu podem fazer a composição aqui e fechar aqui, tá? Eu não fechei, não, porque eu não sei porquê. Porque é o primeiro, né, gente? O protótipo é assim mesmo. Como é desse que eu vou fazer os outros, então não tem como eu voltar atrás. Senão, vocês calculem aqui a largura direitinho e façam a vela até o final, tá? Eu fiz assim, mas vai ficar assim mesmo. Tá? Não ficou nem ruim, nem bom. Tá? Eu acho que ficou legal, né? Então, vou colar aqui, fazer o pontinho caseado, né? Que não tem bichos de cabeça nenhum, né? Aqui, ó. Tem que descer aqui um pouquinho mais aqui, ficou muito alto. E fazer o meu pontinho caseado aqui e já mostro para vocês. Pronto, gente, ó. Já fiz. Vou para a máquina agora fazer o pontinho de caseado em volta, tá? Vermelho e verde, né? Usar as duas linhas. Mas linha de bordar, gente, você coloca a mesma linha embaixo, porque normalmente, às vezes, puxa o fio. Se puxar o fio de baixo, ser outra cor, vai ficar feio aqui em cima. Então, a mesma linha da carretilha é a mesma linha que você vai bordar em cima, tá? Bem, então, já cortei aqui, ó. Fiz as gotinhas aqui, que seria, né? A chama aqui da vela, né? Aqui as gotinhas. Você faz à mão isso, gente. Aí, aqui, ó. Eu coloquei uma distância, ó. Daqui pra cá, eu coloquei uma distância de dois centímetros e no meio da vela, tá? Eu fiz um pontinho. Pra gente saber aonde. Isso aqui é a cadetinha que apaga, mas se não tiver, não tem problema, porque ela não vai aparecer, ó. Dois centímetros pra baixo e dois centímetros pra cima. E aqui, ó. Dois centímetros aqui, ó. Vamos lá. Ó. Dois centímetros aqui, tá? E dois centímetros aqui, aonde vai pegar a chama. Ó. Dois centímetros aqui, na cabecinha da vela e dois centímetros pra cima. E vou vir aqui, gente. Muito fácil, né? Ó. Tudo envolve matemática, gente. Não tem jeito, tá? A vida da gente é pura matemática. Tirou o papelzinho, você vai vir aqui, ó. E vai colocá-la aqui, ó. Com a bundinha aqui, bem no meio, ó. Tá vendo? Aí, você vai passar o pontinho de caseado em volta dela. Da chama aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui o pontinho aqui, aqui. Ó. Tá? Vou fazer isso tudo. Vou fazer o pontinho caseado e já mostro pra vocês. Dificuldade nenhuma até agora, né, gente? Bem, turma. Fiz tudo, tá vendo? Agora, como essa manta é R1, eu tô usando a cola temporária, tá? Cortei, sempre maior do que o nosso trabalho. Já coloquei a cola, já adesivei aqui, ó. Tá? Ela não fica muito bem colada, tá, gente? Mas é pra auxiliar. Agora, eu vou fazer a medição aqui, acertar tudo, né? Cortar esse excesso pra gente fazer essa borda aqui, ó. Tá? Essa borda aqui, ela tem seis centímetros de largura, o tecido. Pelo comprimento, tá? Pelo comprimento de cada um aqui, seis centímetros. Então, vou acertar aqui e já vou mostrar como é que a gente faz aquela borda. E praticamente vai tá pronto o nosso joguinho americano. Tá bom? Então, turma, olha só, eu esqueci de gravar fazendo aqui o barrado. Então, vou ensinar pra vocês aqui rapidinho como é que a gente faz aqui, ó. Apesar de que tem vários vídeos meus fazendo isso. Então, seis centímetros. Do lado do avesso, você vai colocar aqui, ó, direito com direito. Vai passar aqui um ponto reto, tá? Um pezinho de máquina. Tanto desse lado quanto daquele. Vai vir com o ferro, né? Aí você vai bater aqui, ó. Vai abrir assim, tá? Fez aqui. Você vai dobrar aqui a metade e vai vir aqui. Depois aqui, o que sobrar, gente, vocês alinham de acordo com o tecido que tá aqui, tá? Esses dois lados aqui, você vai alinhar. Aí, esse acabamento aqui. Fez isso aqui, ó. Aqui eu passei um pontinho. Não vai dar pra ver, gente. Mas eu passei um pontinho de caseado. Você pode passar um ponto reto, tá? Aí, pra fazer esse lado aqui, você vai deixar um pouco maior. Aqui é reto. Quando você faz isso aqui. Agora, esse aqui, você vai deixar um pouco maior. Por quê? Depois que você pregar aqui, ó. Ó. Bateu no ferro, pregou e virou. Você vai dobrar essa parte aqui pra dentro. Vai vir com essa aqui, alinhar aqui, ó. Igual que você fez aqui. Ó. Aqui. E vai virar. Fazendo aqui o acabamento aqui e acertando aqui. Tem bicho de cabeça nenhum, gente. Tá? Ou você pode já pegar o tecido dobrado aqui, ó. E colocar aqui, ó. Assim. Que depois você só vai fazer a dobra aqui, ó. Aí é com vocês, tá certo? Então, é isso aí, ó. Finalizei aqui os quatro. Ó. Tô preparada pro meu Natal aqui, ó. Meu joguinho americano. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Medidas. Isso tudo vai tá aqui embaixo, tá? É só descer aqui que vocês vão ver a medida disso aqui. E aí, turma? Pra contar a história, tá certo? Aí, ó. Tá? Ó. Atrás você pode botar um tecido comum. Ele pode servir pro Natal e pro dia a dia, se você quiser. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo. Um grande coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto. Mas eu volto. Amém.